E em Alto Araguaia, uma mulher tentou matar o marido, jogando soda cáustica sobre ele. Mas será que jogar soda cáustica mata? Tem que tomar a soda cáustica, né? Soda cáustica, para matar, tem que tomar, porque aí a soda come, corrói o intestino, leva tudo. Mas aí é só para tirar uma olhada, se jogar soda cáustica, apesar de deixar o couro saliente, dissolveu na água e jogou. Ele estava dormindo, ele estava dormindo quando foi surpreendido pelo ataque da esposa. Meu Deus do céu, aqui dá de tudo, não é mesmo? Luiz Vieira, conta mais essa. Em pleno feriado de Natal, uma mulher foi presa por tentativa de homicídio na cidade de Alto Araguaia, aproximadamente 450 quilômetros de Cuiabá. Ela é acusada de ter jogado soda cáustica no próprio marido enquanto ele estava dormindo. A polícia militar foi chamada por uma equipe médica de um hospital que acionou os policiais, dizendo que o homem, a vítima dessa história, estava no hospital acompanhado aí da própria esposa. E após a chegada dos policiais, ela confessou que os ferimentos e as queimaduras que o marido apresentava foram causados por ela mesma. A vítima foi alvo de um ataque da esposa que usou aí este material extremamente agressivo contra o atual companheiro. E conforme você vê aí nas imagens, isso causou ferimentos graves aí na vítima. O marido estava consciente e também conversou com os policiais. Ele disse que estava dormindo na casa de um amigo durante a madrugada, quando a mulher chegou e fez o ataque. A esposa deste homem foi detida e irá responder por essa tentativa de homicídio, como eu disse, praticada em pleno feriado de Natal, quando na verdade deveriam estar usando esse momento para uma união entre família. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.